A Bíblia nos fala de uma cidade, de ouro e de jaspe, de vídeo e cristal. Lá nesta cidade nunca anoitece, porque resplandecem a luz celestial. Serão coroados todos que entrarem naquela cidade de vida e luz. Terei o prazer de abraçar a Noé e o Pai na fé que foi a Daão. Mas primeiro então quero ver meu Jesus. Minha alma deseja ver as maravilhas que Jesus um dia aos discípulos falou. Que lá nas alturas ele construía, um lar onde brilha a glória do Senhor. Lá nesta cidade de paz e alegria, entrarei um dia para descansar. Lá terei o lindo rio da água da vida, que foi construído pelas mãos divinas. Seremos bem-vindo quando lá chegar. Não posso pensar numa coisa mais bela do que ir pra aquela cidade morar. Ver todo o momento meu Jesus amado, que crucificado foi pra me salvar. Comparo na vida a maior vitória, e quando na glória eu ver meu Jesus. Minha alma que tanto agora nessa vida, faz Jesus um dia com suas mãos querida. Tirou do pecado pra eterna luz. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma